Pois é, e a previsão do tempo para esta quinta-feira, 13 de junho, nós temos céu aberto, tempo firme, a temperatura mínima registrada hoje foi de 18 graus e a máxima chega aos 31. Então quem está curtindo aí as festividades de Três Lagoas, quem está vindo para a nossa cidade para curtir, pode ficar tranquilo que não tem previsão de chuva, estamos com o tempo seco e é exatamente sobre isso que eu quero falar. Inclusive hoje, porque o IMET publicou um aviso de umidade relativa do ar super baixa. Ontem foi o dia que a umidade estava mais baixa do ano, registrando aí 21%. Então gente, é de se preocupar, é para cuidar da saúde, é para tomar bastante líquido, é evitar exposição ao sol, evitar movimentos bruscos durante esse período, porque olha, está complicado e vai variando, continua variando entre 30% e 20% na umidade aqui em Três Lagoas. Então fica o alerta aí do IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, para vocês que estão aqui na nossa cidade, que estão chegando, porque olha, não se brinca com saúde. Agora sim, abrindo aqui a janela do TVC agora, olha essas imagens de Alfredo Neto mostrando o céu aqui de Três Lagoas, céu aberto, nenhuma nuvem, ventando um pouquinho pela nossa cidade, né? Quem está chegando aqui, quem está passando por Três Lagoas, quem é daqui pode ver que o tempo já está assim há alguns dias, né? Nós que estamos sofrendo um pouco com o tempo seco, a gente vem clamando por chuva, porque olha, está complicado. Mas o outono, ele tem isso, né? Ele deixa o dia mais bonito, parece que o céu fica ainda mais azul. E Três Lagoas, quem passa nas ruas, pode ver aí os IPs rosa colorindo a nossa cidade nessa estação. Então vamos conferir aqui também como que fica a previsão do tempo, na verdade as temperaturas, né? Para amanhã, sexta-feira, olha só, Três Lagoas tem mínima de 19 e máxima de 31, Brasilândia mínima de 18 e máxima de 31, água clara amanhece um pouquinho mais frio, mínima de 16 e máxima de 31 graus. Todas elas ensolaradas, sem previsão de chuva. Vamos ver a parecida do tabuado, como que fica a temperatura por lá? Sei que vai ser ensolarado também, né? A mínima é 19 graus e a máxima de 31, Paranaíba mínima de 17, máxima de 31 e Inocência mínima de 18 e a máxima de 30 graus. Essas são as temperaturas para amanhã, sexta-feira.